Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! O Timidio, se eu morrer eu não fico vivo cara, pelo amor de Deus! Não, 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 não! Espere, vem aqui! Espere! Calma! Eu tô muito mal, velho! Meu Deus! Eu não tô bom! Eu não tô bom! Eu tô morrendo e o Timidio me cutucando! Ô tubinho! O que que aconteceu? Fala! Cara, eu vou contar desde o começo, cara! Conta agora! Assim que eu acordei, eu soltei um espirro! Só que a hora que eu soltei o espirro, eu soltei o pum ao mesmo tempo! Nunca tinha acontecido isso! Aí eu fui olhar no glúgulo! Olhei no glúgulo, falei espirrar e soltar pum ao mesmo tempo! O glúgulo falou pra mim que eu tô com 485 tipos de doença diferentes! Virar afredida! Até cólica menstrual deu! Até cólica menstrual! Eu acho que eu vou morrer e antes de morrer eu vou virar menina! Ai meu Deus! Não, mas pera! Tu menino recente sempre fica procurando essas coisas no Google, né? Você tem que procurar um médico! É, o Dimitri tem razão! O Dimitri tem razão! Sabia disso! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar pro Samu agora e vou mandar vir uma ambulância aqui, cara! Quem é Samuca? Samuca? Samu! Samu! Ai, pedi Samuca! A ambulância vai vir pra te buscar, rapaz! Sim! Pelo amor de Deus! Ah, desse jeito eu não... Eu não tô bom, cara! Eu não tô bom! Não, dá pra ver na tua cara! Ai meu Deus! O que foi? Não sei morrer! Eu não sei morrer! Calma! Senta aqui, fica calmo! Vai, senta! Respira fundo! Cadê? 485 tipos de doenças diferentes, cara! Cala a boca! Eu espirrei só... Cala a boca! Alô! Oi! É do Samu? Não! Não! Olha! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu preciso de uma ambulância urgentemente aqui no Condomínio Paraíso! Não! Se ele tá mal... Nossa, ele tá muito mal! Não, é muito mal! Não, tá acabado! Para que eu espirrei só o tipo... Ele espirou o seu... Para! Para! Não! Não, mas tá horrível! Nossa senhora! Como ele tá horrível! Eu tô mais ou menos... Não! Não, não presta pra nada! Pode jogar o corpo fora! Ah! Como ele é? É! Não, tem mais ou menos um metro e oitenta! Isso! E aparenta ter uns oitenta e nove anos! Você tá pedindo ambulância pro velho do teu pai? Porra! Onde você fala do meu pai ainda? Eu sou defunto, mas dou umas porradas aí! Não, não, não! Tô resolvendo! Ah, vocês já tão vindo? Ah! É grave? Ai, meu Deus! Minha Nossa Senhora! Meu Deus! Eu tava achando que era mesmo! O quê? Você falou que é grávido! Não, é grávido! É grave! Ai, é grávido! Não, não, não! Isso! Então venham, venham! Tubinho! Eles já tão vindo te buscar, cara! Loco eu, cara! Loco eu que sou o cara que odeia o hospital, cara! Porquê que você odeia o hospital? Eu odeio o hospital! A última vez que eu fui no hospital foi pra fazer o exame da colonoscopia! Colonoscopia? Sim! Você já fez a colonoscopia? Não! É aquele que bota a micocâmera! Ah, sim! Por dentro do fedorento! Sim! Sim! Pra filmar, pra ver se tá tudo bom lá dentro, cara! Sim, mas isso é o correto a ser feito! É o correto a ser feito o caramba, rapaz! Eles me botaram a ventalzinha! Sabe aquele ventalzinho que você fica com coisinho de fora? Sei, sei! Mano, me botaram aquilo lá! Rapaz do céu! Foi bem na hora que foi começar o exame o cara falou Doutor! A microcâmera pra colocar no furico está quebrada! Ele falou Fique tranquilo! Eu vou fazer o exame com o meu iPhone 12! Sei lá, papai! Ai, meu Deus! Agora lembro que eu tô mal! Tô doente, né, cara? Eu não posso contar a coisa! Que isso, cara? Olha! Lá está o doente! Que ele lá! É o caça-fantasmas? Não! Ei! Como é que você sabe que ele que é o doente? Ué! Essa cara de acabado só pode ser ele! Vamo! Vamo lá! Vamo lá! Eu tô doente, mano! Eu espirrei! 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 Tô meio preocupado com o tubinho! Será que é algo grave? Não sei! Mas eu também tô preocupado! Ai, meu Deus! Acabou! Acabou! O que que foi? The End! The End! O que que aconteceu, cara? The End! É fim! Mas o que que aconteceu? Minha vida acabou, cara! Eu tô todo cagado! Meus amigos! A notícia não é nada boa! Porque fizemos vários exames no senhor tubinho! E encontramos uma doença rara! Infelizmente ele só tem 24 horas de vida! Eu queria ter pelo menos um dia, né cara? É a mesma coisa, senhor tubinho! É? Sim, sim! O pior foi o doente que tava do meu lado, cara! O que? O médico falou pra ele, cara, você só tem 3 minutos de vida! Aí ele falou, doutor, o senhor não pode fazer nada por mim? Ele falou, em 3 minutos, no máximo um miojo! Só, só uma pergunta! Ele só tem 24 horas de vida? Isso! É por isso que eu deixei ele vir pra cá, né? Pra passar as últimas horas com as pessoas que ele ama! Então me trouxe pro lugar errado! Eu estou indo! Qualquer coisa me chame, está bem? Tá bom! Até mais! Até mais, seu tubinho! Aí, como é que ele fala, até mais eu vou morrer, né? Nossa senhora, eu não acredito, cara! Ele só tem 24 horas de vida! E o pior, a gente vai ter que aguentar ele todo esse tempo! Cala a boca! Tupinho, vem cá, cara! Não posso, não posso! Por quê? Eu tenho só 24 horas de vida! E daí? Eu tô mostrando meu bonequinho pra ver se vende! Vem aqui, rapaz! Vem aqui, me dá um abraço! Me dá um abraço! De nítido! De nitidinho! De nitidinho! De nitidinho! Eu tava muito precisando fazer isso! De um abraço? Não! möchten ajudar um brinconzinho e pessoal o nariz menor! Ssto é um sustento tem nada, no ento! Zé, sabe o que faz com isso? No ento! Arararara! Rubinho, você não tem nada assim que você queira fazer pra aproveitar os seus últimos dias de vida, alguma coisa que você ama fazer! Na minha vida, eu sempre fui vagabundo. Vou manter meu legado, vou continuar vagabundo! Não! Não pá! Não pá! Você não pode fazer isso! Vai ficar o quê?! O dia inteiro deitado em casa! Claro que eu vou ficar deitado, cara! Eu vou ficar treinando, treinando! Porque é nessa posição que eu vou passar o resto da vida. Da vida, não. Vai passar o resto da morte. Ah, isso aí. Vai morrer. Ó, cara, é a impressão minha ou você tá só me jogando pra baixo? Não, não. Pra baixo você vai ficar daqui 24 horas, pra baixo da terra. Chegou o sugo. Aí é que você se gana, cara. Aí que você se gana. Porque eu não vou ficar abaixo da terra, porque eu vou ser cremado. Eu vou ser cremado que nem a minha tia. Ah, a sua tia foi cremada? E tava viva ainda. Como assim? Verdade, mas a sua foi cremada viva. Aí eu que mandei. Por quê? Aí ela era tão querida que eu quis guardar ela num potinho. Para de falar besteira, cara. Olha, você só tem 24 horas de vida e você não vai fazer nada? É, você não quer pedir alguma coisa assim pra você comer, pra sua despedida? É que eu quero. O quê? A coisa que eu mais queria na minha vida. O quê? Meu sonho, já que eu vou morrer, era pegar, ligar pras pessoas que eu não gosto, pras pessoas que não gostam de mim e xingar muito. Xingar pra lá, vaga a boda, vaga a boda. É vergonha. Eu acho que eu não fazia isso não, Tubinho. Não, 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 não. Calma, Tubinho. Tá aqui o celular. É o último desejo do defunto. Isso é um verdadeiro amigo. É claro. Isso é um verdadeiro amigo, ou seu amigo. É, cara, eu vou morrer, você me emprestou o celular, nem posso pagar porque é pós-pago. Ô, Tubinho, você não quer aproveitar pra fazer outra coisa? Aproveita as suas últimas horas. Não, não, não. Deixa eu ligar, vou ligar. Eu vou ligar pro João. O João não gosta de mim, cara. Por quê? Porque tá? Só porque eu misturei Super Bond na pasta de dente, os dentinhos ficam grudados. Ah, não, olha, eu acho que ele tem motivo pra não gostar de você. Aí, ó, é o João? Ô, João, aqui quem tá falando é o Tubinho, aquele que colou o seu dentinho. Chupa, trouxa. Vai, bestão, vai, bestão, vai peidar na água pra ver se levanta a bolinha, rapaz. Tá, mas pra que que você vai ligar agora? Vou ligar pra outra pessoa no nosso posto. Vai ligar, cara, vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar. Vai ligar por aqui. Eu sei pra que é que eu vou ligar. Vou ligar por sacolinha. Não, é Marquinhos, na verdade. O nome dele é Marquinhos, mas todo mundo chama ele de sacolinha, cara. Por quê? Porque uma vez nós foi jogar bola, deu dor de barriga dele no meio do jogo. Ele entrou pra agarrar no mato e limpou com a sacolinha no meio do mercado. Ele não gosta de chamar ele de sacolinha. Eu nem sei pra que lado dá o celular. Alô? Alô? Quem tá na linha? É o meu amigo sacolinha. É a sacolinha, filho. Eu subi, hein, Jorge? Eu subi a sacolinha, rapaz. Marquinhos é sua avó, velho. Ô, sacolinha, quando se limpou, a marca do mercado ficou esquentada no seu fofó. Ficou? Ele se ligou, se ligou. Fosse, irmão! Fosse, irmão! A última vez agora casou com uma mulher de madeira, ainda veio com o Pingo, meu. Olha lá, cara! Olha lá! Ô, Cedrão! É o Tubinho, hein? O Tubinho que ligou e tá te perguntando. Enquanto você tá falando comigo, sua mulher tá te chifrando! É! Chifruda! 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 Desliga isso aí. Eu acho que agora chega, né? Olha aqui, meu filho. Se chover agora, na sua volta, não cai nenhuma no chão. Cai tudo no seu chifre, rapaz. Se chifre fosse frouxo, sua cabeça era um jardim, eu vou agarrar. Tubinho, eu acho melhor se desligar. Chega, né? Mas, 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 mas... Eu quero nada, eu quero nada, eu quero nada. Dá o celular aqui. Dá o celular na minha mão. Não, tá muito legal, cara. Tá muito legal. Vai ligar pra aqui, Tubinho. Tem um amigo meu que tá ficando careca e não gosta que brinca com isso. Ele fica muito nervoso que brinca que ele tá ficando careca. Quer ver, ó. Olha lá. Alô! Minha Nossa Senhora, mas quem que tá nervoso desse jeito? Eu sei, cara. Veja aí, calma. Calma, calma que o bom ventinho é. Olha lá. Ô, ô Tubinho. Todo mundo que cê passou, trote, tá aí fora, rapaz. Ai, meu Deus, não sei lá, e agora, cara? O que que eu vou fazer, cara? Meu Deus, inventa uma mentira, cara. Inventa uma mentira. Fala pra eles que eu morri. Tubinho, se esperar mais um pouquinho, não precisa nem inventar mentira. Vamos lá. Mentira. Pera, 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 pera. E agora, o que que vai fazer? Quer saber? O quê? Manda eles entrar. Você vai falar nem a verdade. Mas você tem certeza? Não, mas é a única certeza. Tá bom. Vai, vamos lá. Oi, amiguinhos. Que amiguinho, o quê? A gente vem aqui e vem pra tua cara, rapaz. É isso aí. Calma, gente. Na verdade, eu vou morrer, cara. A gente vem aqui pra isso mesmo. É isso aí. Cara, não, eu não vou morrer. Eu vou morrer, tipo, morrido mesmo, assim. O médico veio aqui, cara. Ele falou que eu vou fazer mais um dia. Eu tinha 26 horas de vida. Não, 24 horas. Ô, gente, ele tá falando a verdade. Ele vai morrer. Vocês não vão bater nele, né? É. Deu dó desse... Esse bebe defunto. Bom, se é assim, a gente não precisa mais bater nele, né? Muito obrigado, cara. Bom, tá perdoado, Tubi. É isso aí. Esse cara é a Ana Carolina, eu só falei. É isso aí. Tubi, Tubi. Ah, Tubi. Eu preciso falar com você. O que foi? Ô, Nicolas, me prometeu um bom dinheiro pra te dar um susto dizer que você ia morrer. Só que é mentira, tá? Até agora ele não me pagou. Você não vai morrer coisa nenhuma. Ei, então, peraí, cara. O Nicolas me sacanou, mas não tem problema. Eu não vou morrer, né, cara? É. Você não vai morrer. Ah, já que você não vai mais morrer, a gente pode matar ele, né? É isso aí. Porra dele, galera! O condomínio do tubinho já está indo embora.